Para aqueles que empreendem no Brasil, que são aqueles que inovam, porque o empreendedor é aquele que cria alguma coisa, ele quer melhorar alguma coisa, quer melhorar um método, quer melhorar um produto, quer melhorar a vida, nós estamos aqui, o presidente vai fazer uma palavra para os empreendedores do Brasil. E primeiro eu quero cumprimentá-los pela garra, pelo patriotismo e investir num país com tantos problemas que nós temos. Nós estamos cada vez mais tirando o Estado da frente de vocês, nós queremos vocês ter liberdade para poder bem trabalhar. E as mudanças que a gente faz no governo, pode ter certeza que são para melhorar o nosso país. Quem não está nessa cartilha, não pode participar do nosso governo que nós queremos, é o bem de vocês. O emprego só lhe vem com pessoas, com vocês, empreendendo em nosso país. Muito obrigado pelo apoio, pela consideração e por acreditar em nosso Brasil e também no nosso bom Deus. Um abraço a todos. Amém, amém. Muito obrigado, presidente.